Não é novidade que as plataformas de serviços online vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo, seja na hora de escolher um meio de transporte, uma casa para passar o final de semana ou pedir uma refeição. Essa também vem sendo uma opção de renda para muitos brasileiros. De acordo com o IBGE, atualmente cerca de 3,8 bilhões de pessoas trabalham por meio de aplicativos. Diante desse cenário, surge o desafio de definir o futuro das relações de trabalho e de consumo. Nesse contexto, o cooperativismo de plataforma tem como objetivo transformar funcionários e usuários dessas plataformas virtuais em donos do seu próprio negócio. Quer entender mais sobre esse assunto? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o superintendente do sindicato e organização das cooperativas do Estado do Rio, Sistema OCBC Scope RJ, Abdul Nasser, e a CEO da Ions Innovation e Hacking Rio, Lindália Sofia Junqueira. A tecnologia ampliou as oportunidades não apenas para os usuários, mas também para quem trabalha ou deseja atuar nesse mercado. Além dos diversos aplicativos e serviços online já disponíveis, uma nova opção de negócio surge no mundo digital, o cooperativismo de plataforma. O que é, Abdul, o cooperativismo de plataforma? O cooperativismo de plataforma, na verdade, é um movimento que surgiu com mais ênfase nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, Nova York, mas que se espalhou pelo mundo, o Brasil ainda está engatinhando nesse processo, mas é a possibilidade de você ter as plataformas seguindo os princípios e os propósitos que o cooperativismo propõe à humanidade já há mais de um século. A diferença de uma cooperativa de plataforma para uma empresa é que quem está na base, quem é o entregador, quem é o motorista, quem é o trabalhador, é o dono. É o dono. Você democratiza a propriedade dessas plataformas. Eu acho que meio que resgata aquele intuito inicial da internet de publicizar, de democratizar, de dar mais participação às pessoas. No Brasil já existem exemplos dessas plataformas? Estão iniciando alguns processos, a gente ainda está atrasado, mas fora do Brasil o movimento já é bem empujante. Você pode dar uns exemplos? A gente costuma brincar que existem algumas empresas e não vai nenhuma oposição. É só para que se tenha alternativas. Eu acho que é importante a gente ter alternativa em tudo na vida. E é justamente esse um dos maiores motivadores de algumas cooperativas. Mas para cada grande estrela da morte que surge, é como a gente chama aquelas empresas que têm dominado percentuais relevantíssimos de mercado. Algumas têm 40% da capacidade de processamento em nuvem no mundo. Tem surgido uma cooperativa Jedi ali para poder dar alternativas às pessoas de um lado ou outro. E aí a gente tem, por exemplo, a Firmundo, que é uma alternativa para plataformas de compra como o Amazon, como o eBay, que são muito grandes e aí a gente acaba ficando meio com três opções hoje. Ou você vai para o Amazon, vai para o eBay ou vai para o AliExpress, que no final das contas está todo mundo interligado por conta dos fundos de investimento. E algumas pessoas não querem. Algumas pessoas querem ter a liberdade de poder comprar com preço justo, ter transparência, participar democraticamente do processo, poder votar, escolher as questões relativas à estratégia da plataforma. Tem a plataforma como uma estratégia que interessa a experiência dela como consumidora. A gente tem uma interessantíssima, que é a Open Go, que é uma cooperativa que reúne profissionais de diversas áreas, faxineiros, profissionais domésticos no geral nos Estados Unidos. E funciona como uma empresa dessas de geolocalização que faz a conexão entre o trabalhador e a pessoa que necessita dessa contratação. Então, ela tem crescido muito. E a gente tem outros exemplos na Itália, na França, na Inglaterra, como em alguns, mas a maior parte delas estão nos Estados Unidos ainda. Esse tema da Cooperative Vision de plataforma, pela primeira vez, vai fazer parte da programação do Hack in Rio, que é o maior hackathon da América Latina e que acontece aqui na cidade do Rio. De que forma esse tema vai aparecer e por que dá oportunidade também de trazê-lo para o público-alvo, que são os hackers, quem trabalha com tecnologia? Eu achei essa oportunidade incrível, que o Abdu trouxe para a gente a ideia de ser o primeiro hackathon sobre cooperativismo de plataforma no mundo. Na qual os próprios desenvolvedores, programadores vão poder, primeiro, conhecer um pouco mais sobre o conceito. De repente, eles até fazem uma cooperativa de hackers, quem sabe eles já lançam uma cooperativa de hackers, desenvolvedores. Porque se você pensar bem, a maior dor do mercado hoje é justamente a falta desse profissional. Todo mundo está falando de transformação digital, todas as empresas passando por esse processo. Muitas startups surgindo no Brasil, que também dependem de profissionais que tenham qualificação, seja na área de marketing digital, na área de programação, etc. E hoje, parece que são 750 mil vagas em aberto, sem ser preenchido por esse profissional. Então, é importante que eles não só conheçam o conceito, mas que possam desenvolver aplicativos voltados para os diversos públicos e que isso crie novos negócios. O que a gente está falando é que hoje a base digital permite essa escala. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter um aplicativo de táxi que já está aqui instaurado, ou de entrega, como muitos que a gente vê em entrega de comida, eles mesmo, de repente, podem criar um aplicativo em que esse grupo de pessoas, esse público, se una e passa a ser dono desse negócio, desse aplicativo. Isso é genial. Então, eu acho que a gente vai ter uma missão muito importante de sensibilizar os desenvolvedores e programadores, sensibilizar o mercado de que isso pode ser uma alternativa de modelos de negócios. A gente pode se juntar cada vez mais, principalmente no Rio de Janeiro. Você vê, a gente pode ter cooperativa de professores, pode ter cooperativa de todos os tipos de profissão, de fotógrafos, enfim. Que estão migrando para esse mundo, né? Que estão migrando para esse mundo e que, na verdade, eles podem constar até de outras plataformas, mas na hora que eles criam a própria plataforma, eles estão fazendo um novo arranjo produtivo local, inclusive. Então, a plataforma é virtual, mas as pessoas podem se juntar na região e, com isso, mudar teu ecossistema. Acredito muito nisso como um fator até transformador do ecossistema. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando sobre esse tema e falando também sobre a questão da regulamentação, né? O que está em jogo na discussão dessas novas formas de trabalho. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Abdul Nasser e Lindália Junqueira. O futuro das profissões é high-tech. Para quem não conhece essa expressão, significa tecnologia de ponta. Como essas tecnologias estão revolucionando as relações de trabalho? Na verdade, vai ser um desafio a relação de trabalho como a gente conhece hoje. Cada vez mais ela tende a diminuir. A gente está avançando para o que a gente chama de economia de bico, né? Todo mundo pode, o tempo inteiro, trabalhar em vários lugares, com várias atividades, com várias profissões, através dessas plataformas. Na verdade, a gente chama isso de economia de compartilhamento. Economia de bico já é crítica, economia de compartilhamento. Não necessariamente, né? Esse termo, na verdade, ele tem tomado força no mundo todo. Porque é o que é. Você não tem uma relação de continuidade, nenhum direito. E a gente estava comentando, né? Nem mesmo o direito de continuar operando na plataforma. Porque se, de alguma maneira, alguém, porque estava de mau humor, te classifica mal, muitas plataformas não te dão nem o direito de defesa. Simplesmente desligam. E aí você pega uma pessoa que era pobre, que estava desempregada em uma situação difícil, compra uma moto para fazer uma entrega, compra um carro para fazer um transporte. E fica com aquelas prestações ali para pagar, porque foi simplesmente desligada. Isso é uma realidade que precisa de alguma regulação. Isso acontece. Faz parte do processo, até porque você entrega para as pessoas, inclusive, o gerenciamento, né? De dizer, olha, esse não pode, esse pode, esse é bom, esse é ruim. E aí, acredito que a gente vai caminhar um pouco para isso. As cooperativas, elas vão começar a surgir. É natural esse processo, é uma reação natural também. Nem todo mundo quer o modelo que está crescendo. Outras pessoas querem um modelo que elas, de fato, possam decidir. De fato, elas tenham o direito à transparência, a votar. Se dizem que a plataforma compartilha o que é nosso, eu quero ser dono dela. Eu acho que é um processo de aprendizado que a gente está passando. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê que todo mundo está buscando uma certa autonomia, todo mundo quer, na verdade, ter a liberdade de poder escolher e de poder, até se for o caso, complementar a sua renda. Então, com isso, a gente vai ter duas visões sobre essa questão. Uma é essa, de você ter vários aplicativos e plataformas digitais gerando oportunidades de negócios, através de compra e venda, através de uma prestação de serviço. Mas, por outro lado, você tem que garantir que, na ponta, esse serviço seja feito de qualidade, sem dano a quem está prestando. E aí, o papel do Estado é fundamental. Quer dizer, tem que ter um papel de regulação, de conhecer quais são os potenciais dessas plataformas, mas também quais são os perigos que estar nelas significa para a economia, para a própria dinâmica daquela localidade. É, o que eles chamam de tech workers, né? Agora, a nova palavra é essa. Você sabe que, outro dia, o meu filho foi pedir uma comida de um restaurante, né, através de um aplicativo, né, de entrega, e estava demorando, 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 quando foi ver, né, ligou para o restaurante, ele, não, mas o rapaz já veio aqui pegar. O rapaz pegou e comeu. Então, é, o que a gente, né, por um lado, assim, quem está, né, dono do aplicativo vai ter que conversar com essa pessoa, provavelmente vai desligar, etc. Mas, por outro lado, você vê que, é, né, muito, tem, a gente está resolvendo um problema social, né, na crise atual que a gente está podendo dar oportunidade a pessoas, desde que elas realmente aproveitem essa oportunidade, para um lado bom, né? E aí, quem regula isso, quer dizer... Esse é o lado bom também, né, porque se ele comeu, porque ele estava com fome. Então, isso que eu estou te falando, mas, assim, de certa maneira, a gente não vai entrar nessa discussão, mas, de certa maneira, a gente vê que é o que a Geisa falou, que precisamos é discutir essa questão e tentar regularizar sem atrapalhar, né, porque tem hora que, quando a gente, o Estado entra regularizando, é importante porque, senão, você não normatiza essas relações. Mas, por outro lado, eu acho que, cada vez mais, né, esses contratos diretamente entre o trabalhador e o dono do aplicativo, seja ele, né, na cooperativa ou seja ele no aplicativo digital geral, vai também ser trabalhado, né, vão ter que ser trabalhados outras formas de relação. Principalmente nessa questão da responsabilização, que aí, quando a gente fala do impacto nas relações de trabalho, vem também o impacto nas relações de consumo. Quem é responsável se alguma coisa não dá certo? No caso da cooperativa, a gente está falando de uma responsabilidade que se torna compartilhada também. Muito, é. E isso vai gerar, e aí, no processo de, junto ao judiciário, para resolver uma questão em bróglio, isso vai precisar ficar ali estruturado, né, de certa forma. Sim, acho que a gente tem alguns desafios para que o cooperativo de plataforma, ele se enquadre aqui no Brasil. Ele vai ser uma cooperativa que dá acesso à plataforma e só, ou ele vai ser uma cooperativa de trabalho que garante os direitos sociais do trabalho. E aí, perceba, o direito social do trabalho não é direito do empregado. Existem direitos que são de qualquer trabalhador. Do bem-estar geral. Que estão personalizados e são garantidos. Salário mínimo, né. Exatamente. E aí, isso, a cooperativa, a tendência que ela busca a garantia disso, é óbvio, desvios acontecem, né, a maior crise do mundo foi gerada por uma SA e nem todo mundo fica falando, ah, o SA vai quebrar o mundo, né. Então, a gente tem esse problema com o cooperativo que a expectativa é sempre que dê tudo certo, mas às vezes dá errado e a gente está ali para tentar corrigir. Agora, isso vai ser uma realidade para as cooperativas, vai ser uma realidade, por exemplo, para os aplicativos. Como é que eu garanto os direitos sociais do trabalho? Eu encaro aquele trabalhador como meu trabalhador e parceiro? Algumas empresas estão fazendo isso, estão dando estrutura, estão dando apoio. Na verdade, fazendo porque são demandados judicialmente, porque, na verdade, normalmente a decisão acontece na justiça, quando alguém vem buscar algum direito trabalhista e aí elas começam a ser obrigadas a se organizar. Até que não. Eu vou pegar uma empresa, não vou citar o nome, mas é uma dessas de comida, que criou pontos de apoio para o trabalhador descansar e criou porque quis. Não teve nenhuma ação judicial ou demanda, né? E é uma das maiores. E ela entendeu que se o cara tem onde comer, beber, descansar enquanto ele aguarda a demanda e fez isso de modo estratégico, geograficamente, ela tem um ganho maior, ela fideliza, porque hoje esse cara trabalha para dela, para outra, para outra, para outra. Até tem concorrências agora entre eles. E aí ele prefere estar ali. A livre concorrência acaba gerando essa melhoria. Uma melhoria. Agora, se você tem... É até bom divulgar para... É, é importante, porque assim, nem tudo vem por força da imposição e nem toda empresa dessas é uma empresa ruim em si, né? Nem todo mundo está querendo só lucrar. Tem gente que está preocupada com o gestador parceiro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu que tenho muito contato com esses desenvolvedores, com esses hackers, etc., eles não querem mais se filiar de uma maneira tradicional às empresas, né? Por isso que essas grandes empresas, por exemplo, estão tentando contratar esses hackers e às vezes não conseguem. Tem gente que faz hackathon dentro da empresa mais para contratar do que para desenvolver a solução. Então, a gente vai ter que entender que a autonomia, a liberdade vem junto com responsabilidade, mas que esse pacto parte primeiro do princípio dessa negociação, né? E a regularização vem para dar uma equidade, né? Para garantir o mínimo de equidade para todos, mas a relação vai ser one-to-one. Você vê que o próprio blockchain, que é a nova, os modelos de plataforma digitais, são totalmente descentralizados. Então, isso tudo é interessante da gente observar, mesmo porque o que a gente quer é que as pessoas passem a conviver, né? E passem a ter o trabalho não como obrigação, mas como parte do seu desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente está trabalhando em qualquer coisa, é um aprendizado. Então, você não trabalha para a empresa, você trabalha para o seu desenvolvimento pessoal. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí! Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre os fatores que mais atraem os usuários a optarem por aplicativos de economia compartilhada estão o tempo, o dinheiro e as facilidades que ele gera. Mas há especialistas que alertam para a precarização do trabalho que essas plataformas carregam em si. Era o que a gente estava falando anteriormente nesse processo, né? E aí o desafio do Estado de regular todas essas questões. Quando no Hack em Rio, que é uma plataforma, que é um hackathon enorme, né? O governo começa a participar também, trazendo problemas, construindo soluções, vendo o potencial desses jovens para construir essas soluções, também é uma forma de aproximar dessa realidade e dessa mentalidade que eles têm que acaba subvertendo também as relações de trabalho, né? Com certeza, né? Um hackathon, não sei se o pessoal sabe, mas é uma maratona de desenvolvedores, né? Conta mais disso. O pessoal estava falando outro dia do hacker que invadiu lá o celular do ministro, mas tem o hacker do bem, gente. Então, em 42 horas, sem dormir, sem parar, né? Equipes de 5 pessoas se reúnem. E aí, no caso, a gente, ano passado, foi o maior hackathon da América Latina aqui no Rio de Janeiro, baseado em algum desafio, algum problema real que eles possam desenvolver em 42 horas, uma solução inovadora. E quando o governo traz questões relacionadas à educação, a turismo, à saúde, ele reforça, né? Na verdade, que esses desenvolvedores, eles podem estar gerando não só soluções, mas eles podem estar gerando um impacto positivo para a cidade. Eles construírem, ser co-criadores, né? Dessa construção da cidade que a gente quer, do estado que a gente quer. E com isso, você veja, eles têm um timing diferente do nosso, uma linguagem diferente do nosso, mas eles têm uma facilidade muito grande que, às vezes, a gente, com o nosso raciocínio linear, né? Fala assim, nossa, para eu alcançar aquela informação de turismo que eu preciso, de repente, eu vou ter que fazer dois anos de desenvolvimento? Não, de repente, você já poder lançar o teu MVP, que é o mínimo produto viável, já colocar no ar em 42 horas, já testar se é isso mesmo que o usuário quer. E hoje, tudo é baseado em dados. Quer dizer, as empresas todas, hoje, precisam de informação, precisam de dados para até poder fazer a sua execução, o seu melhor planejamento. Então, quando a gente fez também o Hackathon da NASA, foi isso. Como é que a gente resolve o problema, às vezes, de enchente, ou de desastres naturais, baseado em dados? Então, o governo, ou as universidades, ou as empresas, quando elas se juntam e falam a mesma linguagem, elas caminham numa mesma direção para a solução que realmente seja adotada. Porque o mais importante do que gerar tecnologia, é gerar um engajamento. É fazer com que aquela solução, de fato, seja adotada pela população. Encontre, né? O seu público. Exato. E dentro dessa perspectiva também, de trazer essa temática do cooperativismo de plataforma dentro do evento e com tantos atores que vão estar ali podendo ver, de fato, como aquilo pode se desdobrar, tem também os desafios de regulamentar essa temática junto ao Congresso Nacional e também ao Legislativo Estadual, né? É, a gente tem que perceber que existem desafios aí nessa história. A gente está vivendo um processo de mudança de linguagem. Não é simplesmente formas diferentes de fazer a mesma coisa. É formas de pensar aquela coisa. E aí, quando você vem com a linguagem tradicional, a coisa nem sempre caminha para onde tem que caminhar. O cooperativismo, ele vai ter todas as dificuldades que as plataformas estão tendo de regulamentação, de perceber o que ele é, como ele é, como ele se processa. Eu vou dar um exemplo. O Banco Central agora regulou as fintechs, que a ideia é construir plataformas pessoa a pessoa, per-to-peer. Gente, tem coisa mais ilógica do que você fazer isso e vincular exclusivamente a SA. Por quê? Se eu quero fazer um negócio pessoa a pessoa, o que é mais eficiente? Eu botar um intermediário que está olhando a sua margem nessa operação pessoa a pessoa para morder um pedaço, ou eu ter uma cooperativa, ou pelo menos ter a alternativa dessa cooperativa surgir para que as pessoas façam negócio entre si e que aquele que empreende, que a pessoa jude que empreende, entregue para ele a maior margem possível. E aí o Banco Central vai, regula e fecha a porta para essa possibilidade que seria muito mais eficiente, do ponto de vista do que as pessoas querem. Você está falando de per-to-peer, você está falando de democratização. Então, são desafios que a gente vai ter e a gente já tem um desafio grande com cooperativa que a maioria da população não conhece o movimento, não sabe os benefícios que ele traz, quais são as diferenças. Muitas vezes até tem alguns, o primeiro contato negativo, né? É, a gente já conhece as histórias ruins. As histórias ruins, mas existe uma infinidade de coisas boas, né? E a gente está vendo cooperativas tradicionais avançando para o digital e logo, logo a gente vai ver como são as cooperativas de plataforma, cooperativas nascendo no digital. E aí a lógica é totalmente outra. A lógica de gestão, a lógica de participação, a lógica de adesão. O que que não vai mudar? O propósito, porque toda cooperativa tem por propósito fixar riqueza ou no consumidor ou no trabalhador, né? É ele que vai ficar com toda a riqueza que a plataforma gerar. Não vai mudar os princípios, a democracia, o direito de, inclusive, ser o CEO da plataforma se for assim eleito pelos demais. Isso não pode mudar em lugar nenhum do mundo, né? São princípios que são estruturais, não são opcionais. E aí uma das coisas que a gente sempre diz é, e o desafio é como capturar isso para a regulação, manter esses princípios, manter isso sem limitar. Porque eu não posso limitar enquanto o outro está livre para criar. Eu acho que o princípio é colaboração. No fundo, é a gente criar meios de colaborar entre si e de unir as pessoas. Agora, trazendo esses atores que são essenciais para junto e para que eles possam observar quais são as oportunidades que estão surgindo. E não sendo atropelados pelos fatos e pelos problemas que a tecnologia pode trazer também em si. É, a gente tem que ficar alerta, né? Porque hoje esse mundo digital já tem um fluxo muito grande, né? Você vê que outro dia baixaram um aplicativo para você ficar velha e todo mundo baixou em 24 horas, 180 milhões de pessoas achando que é uma brincadeira. E no fundo as pessoas estavam sequestrando os nossos dados. Então, quanto mais clareza, transparência. E se você começa a sensibilizar que cada um pode se juntar e criar o seu próprio aplicativo, que é um negócio coletivo, isso vai ser genial, porque a gente vai conseguir, inclusive, fazer com que você tenha novos negócios sendo gerados aqui mesmo e não só lá fora vindo para cá. Quer dizer, todas as startups têm, por princípio, poder ter escala global, mas por que não a gente conseguir germinar daqui, nascer daqui para depois e para outros cantos do mundo? Eu vou além. Na verdade, as cooperativas, elas se organizam sempre. É um princípio internacional que é a intercooperação. Por isso hoje, mesmo com a cooperativa tradicional, tem cooperativas singulares, as centrais e as confederações, e aí algumas transnacionais, inclusive. Formação em rede. Então, na verdade, o que pode ocorrer, e a gente acredita que vai ocorrer, é você ter uma cooperativa que nasce local, para entregar riqueza local, mas que se conecta com outra, de outro local e de outra, e com dezenas e centenas dela, interagindo, integrando. Nossa, e se isso for conectado para uma base digital, esse potencial escalável é exponencial. É exponencial. É intergaláctico. É intergaláctico. Agora, em relação, a gente já está chegando ao final do programa, Hack Rio, quando que vai acontecer? Quantas pessoas já estão inscritas? Como é o processo para acompanhar e participar desse evento? Nossa, Geisa, essa é uma pergunta fundamental. Hack Rio vai acontecer de 18 a 20 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, no Aquacoff, lá no Porto Maravilha. Os hackers, em cinco dias, já se inscreveram, já são mais de 1.600 inscritos. Mas nós também temos as palestras, temos justamente os casos positivos, de que estão dando certo aqui no Rio de Janeiro, que a gente possa aproveitar e multiplicar, que vai acontecer dia 18 e 19. Essas inscrições estão abertas, vão lá no site do Hack Rio, que vocês vão poder se inscrever. E em relação ao cooperativismo de plataforma, quem quiser saber mais, já existem referências, tem site? Sim, na verdade, hoje a gente tem algumas referências aí, até livros que estão disponibilizados gratuitamente na plataforma da Fundação Rosa Luxemburgo, tem um livro bem interessante, que é do Travis Kostos. A gente vai ter agora, em novembro, de 7 a 9, uma convenção internacional de cooperativas de plataforma em Nova Iorque. Então, eu já acredito que tem 120 e tantas cooperativas do mundo inteiro que estão convergindo para lá, para discutir sobre como fazer essa coisa avançar. O primeiro hackathon de cooperativas vai acontecer em outubro, no Hack Rio, e de repente ele já vai levar para Nova Iorque alguns exemplos que surgiram aqui. O primeiro hackathon desse porte, óbvio que deve ter tido alguns pequenininhos, mas desse porte, que vai tratar do tema. E a gente acredita muito que o Rio de Janeiro tem tudo para fazer isso acontecer, tem tudo para fazer com que os empreendedores comecem a olhar para o cooperativo como uma alternativa. E essa foi a nossa intenção ao aderir ao Hack Rio. E o nosso propósito é justamente esse, de ser a maior plataforma digital no Brasil, de desenvolvedores, programadores e todos esses profissionais, já que a gente está falando de trabalho na área digital. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Abdu, obrigada, Lindália. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. E por falar em tecnologias e plataformas online, você já conhece o nosso canal do YouTube? Não perca essa oportunidade. Vai lá e assina. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho